Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese, novamente mais uma sexta-feira, aqui estamos para comentar justamente o que eu vi de mais relevante aí na semana, com relação a assuntos aqui, essa semana recheada aí de podcast, teremos novidades amanhã, eu vou publicar um vídeo amanhã justamente falando de uma novidade para a semana que vem, de qualquer forma, teremos novidades, tchau, 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 amanhã eu prometo que vocês vão saber cedo, é só para fazer o negócio de um jeito planejadinho, lembrando sempre o que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento da forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, e tendo isso dito, a gente passa justamente, lembrando sempre os links das notícias aqui embaixo, mas a gente passa ali para o que a gente vê de mais relevante na semana, nas mortes na baía de gado, não tem qualquer referência a vaca louca, eu falo porque foi levantado na live de segunda-feira e a gente logo na sequência saiu notícia ali, informando melhor, postei no stories do canal, ainda deve estar no stories do YouTube, dado que fica 7 dias ao invés de um só, ao invés de 24 horas, como no caso do Instagram, então é só ir lá dar uma olhada, partindo diretamente para operações que não fazem parte do portfólio, a IVE anunciando parceria com a Skyway para gerenciamento de tráfego aéreo urbano, acho que é um bom movimento, faz parte ali do ecossistema todo de quem pretende ter carro voador, eu não sei quem foi que viu, mas eu cheguei a postar o vídeo daquele carro voador que foi inaugurado em Dubai, que assim, não sei qual é a evolução que está daquele caso, do caso da IVE, mas aquele lá parece bem legal, então assim, é um mercado aí que começa a chamar atenção pela possibilidade séria de competição e ali no caso daquela empresa lá, você já tem inclusive ali a prova de conceito de pelo menos capacidade de voo do veículo, então achei interessante, vamos ver como é que desenvolve, mas assim, não deve ser um mercado deixado de lado e aquele lá é bem, bem legal, o que foi inaugurado em Dubai, se não me engano é bem, bem maneiro. A Braskem subindo agressivamente aí com possibilidade de oferta da Apollo pela operação, eu não gosto de levar esse tipo de gatilho como motivo para entrar em ativo ou nada, mas não deixa de ser relevante, chegou a bater acho que 26% em dois dias de evolução, então acho que é algo para se olhar, a gente eventualmente vai entrar na operação, para avaliar a operação, mas não nesse momento. A Arezzo com a segunda rodada de programa de aceleração de startup, que é algo que a gente eventualmente acompanhar várias operações do mercado financeiro começaram a fazer incubadoras de startup, eu acho muito positivo, muito relevante, e a gente vê aqui a Arezzo com a segunda rodada, o que é bem legal. JHSF criando gestor e planejando três FIIs, fundos de investimento imobiliário, mais uma diversificação na operação da JHSF, que deve ter o terceiro trimestre de 2022 analisado, dado que tem interesse na operação, e agora a gente está justamente naquele período ali, é meio que um hiato aí entre o segundo trimestre de 2022, o que faria sentido avaliar, e agora as operações hoje, por exemplo, saiu o resultado da Camil, que deve sair, deve sair não, vai ser avaliado no final de semana, tá? Então a gente já começa a ter aí, aí semana que vem é meio que a semana da hibernação, e aí a gente começa a ter uma quantidade absurda de análise o tempo todo, tá? Vivara, que pode ter o follow-on de até 13,2% do capital, dado a liberação ali com o novo acordo de acionista da liquidação de um pedaço considerável de um dos sócios, tá? Se não me engano, o filho do fundador, partindo para as ações que estão no portfólio, para os ativos do portfólio, ao pagatas, reduzindo pela metade o prazo de entrega para mercado internacional, positivo para a gente, tá? Banco do Brasil aprovando a criação da Broto, tá? Tinha sido comentada a iniciativa da Broto ali numa análise anterior, de qualquer forma, agora é uma empresa separada, não acho que muda a história do planeta, mas é algo relevante para a gente acompanhar, tá? A Renner lançando plataforma financeira com conta digital, a Orb, e programa de fidelidade, tô curioso para ver como é que vai ser descrito isso no próximo trimestre. Partindo para os podcasts, a gente tem o Motley Fool com Semiconductors 101, tá? Comentando aí melhor como é que funciona o setor de semicondutores, a gente já teve um desses, não deles, tempos atrás, aqui mais uma opção para quem quiser justamente compreender o mercado de semicondutor, acho bem interessante, o The Daily do New York Times, com What Are Tactical Nuclear Weapons, falando sobre o que é arma nuclear tática, que é aquilo que foi comentado, inclusive, a possibilidade da Rússia utilizar na Ucrânia de menor poder destrutivo e por aí vai, eles fazem uma explicação bem aprofundada de como a gente chegou até aqui, de como foi inventada, até que ponto a gente teve ali uma redução considerável de armas nucleares táticas pela OTAN, pelos Estados Unidos, Europa e como a Rússia simplesmente guardou num lugar, então vale a pena, tá? Outra do The Daily falando a bridge, a bomb and Putin's revenge, que é justamente comentando a explosão da ponte que liga a Rússia da Crimeia e a reação do Putin, acho relevante, e um BBC, The Inquiry, is Putin's war in Ukraine at a turning point? Então comentando ali a possibilidade de a gente estar num ponto de pivoting, de virada, de mudança, tem um negócio não me incomodando aqui, de mudança na guerra da Ucrânia, geralmente aqui, toda vez que eles têm esse The Inquiry, tem vários participantes com background, com experiência no assunto discutido, é bem interessante, bem relevante. O Behind the Money do FT, do Financial Times, An Electric Truck Startup Founder Goes to Trial, o processo ali que está sendo o fundador da Tesla, da Nikola, desculpa, sendo processado, porque a companhia que tinha planos ali de fazer caminhão elétrico, a base de célula de hidrogênio, meio que fraudou o processo como um todo, eles não tinham muita coisa que eles disseram que tinham, acho interessante. O ICYMI, que é In Case You Missed It, é um podcast que eu botei aqui algum tempo atrás numa discussão sobre como falar de morte, como abordar morte, e aí outro dia eu falei sobre a Invisibilia, que é um podcast que me faz, eu sinto que me faz mais humano. Nesse caso aqui é o ICYMI, entrevistando as meninas que fazem o Invisibilia, então assim, para quem gostou daqueles dois, isso daqui é mais um presentinho aí, bem interessante a discussão, a conversa entre elas, tá? Nada vinculado à Bolsa. O pastor Henrique Vieira, dando uma entrevista para o UOL, entrevistas, como você imagina que vocês saibam aqui, eu não sou religioso nem nada, mas esse pastor tem uma opinião bem interessante e a forma como ele expõe, a forma como ele fala, é uma entrevista longa ali em português, o cara é brasileiro, só para deixar claro, tem bastante coisa que a gente coloca aqui em inglês. De qualquer forma, eu achei um ponto de vista bem interessante do pastor e a forma como ele lida, tanto com a influência política que ele tem, quanto com visão de mundo mesmo, estando vinculado à religião. Gostei da entrevista, acho que engrandece aí o conhecimento de pontos de vista diferentes. O PBS NewsHour discutindo ali o pedido de congressistas americanos para bloquear a venda de armamentos para a Arábia Saudita depois do corte da produção de óleo, feita pela OPEC, ou OPEP, como vocês preferirem. Por que eu coloquei isso aqui? Porque começamos a ter aí um conflito geopolítico leve, light, diplomático ainda, entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos, e isso daí é relevante para o planeta como um todo, e tem aí consequências que podem ser positivas, ou nem tanto, à medida que a coisa vai se desenvolvendo, então acho que daqui para frente vale a pena acompanhar mais de perto. E por último, a entrevista com um economista de verdade, meu professor de História do Pensamento Econômico 2, o Marcos Lisboa, com o 2 mais 1, da Vera Magalhães e Carlos Andreas, uma entrevista que mostra claramente o que é um economista de verdade, a linha de pensamento econômica que faz sentido, acho que vale a pena para cada um de vocês decidir, é um podcast de uma hora e pouco, mas eu acho que vale a pena ouvir ali o que ele tem a dizer, eu acho que imprime aí bastante, expressa bastante do que eu vejo ali como pensamento econômico, como a ideia de como a gente deveria estar pensando em economia como governo, e sem tendenciosidade para nenhum dos lados, por esse sentido de uma análise fria e clara e racional do que foi feito no passado e do que a gente poderia ter de melhorias para o futuro. Isso dito, a gente encerra por aqui, precisando de mim, como sempre, Estou no Insta, arroba investi com sim, por agora, essa semana e a próxima a gente tem um pouquinho menos de vídeos saindo e análise, porque assim que engatar a semana do dia 24, segunda-feira dia 24, do 10, a gente começa a ter uma bateria ridiculamente absurda de análises, e aí eu devo ter duas, uma na quarta, outra na quinta toda semana, e sábado e domingo pelo menos umas 6, 7 análises todo sábado e domingo, então a gente deve ter uma cacetada de vídeos saindo, então eu estou tentando aí acalmar e deixar minha mente descansar um pouco para a gente poder justamente ir para cima com tudo à medida que começarem a sair os resultados do terceiro trimestre de 2022, tá galera? Então um beijo enorme para vocês, a gente se fala amanhã, tanto na análise da Camil, quanto na divulgação ali do que teremos no sábado que vem, e no domingo, o movimento dessa semana. Um beijo enorme a todo mundo e até amanhã. Valeu, galera!